A política é frustrante? Ah, tem os seus momentos de luta, seus momentos de glória, né? Como diria o Charlie Brown. Mas é maçante, é cansativo, é estressante. Mas o que move, pelo menos no meu caso, é ter um propósito muito claro de vida, né? Esse legado que eu quero deixar, é por isso que eu quero trabalhar. Vai demorar mais do que eu gostaria, vai dar mais trabalho do que eu gostaria, vou enfrentar resistência, vou ter ataque, eu, minha família e tudo mais. Mas pra mim, o que é gratificante, é com votações importantes, olhar pro painel e ver que numa votação apertada a gente venceu, é um dos poucos momentos de alegria que a gente tem, ainda mais eu sendo de oposição, ou seja, a gente tá acostumado a perder toda semana. Mas a questão do propósito, acho que é maior, porque quando eu converso... Qual que é esse propósito? Quando eu converso com gente da minha idade, o maior problema que eu vejo é falta de propósito. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida e por quê. Não sei que profissão que eu vou seguir, não sei que faculdade eu vou fazer. E esse é um ponto que eu não tenho de reclamar. Eu sei com muita clareza o que eu quero fazer da minha vida. Eu quero deixar o maior legado possível pra sociedade na vida pública que eu puder. Do maior projeto que eu puder participar. Se eu puder participar do novo Plano Real, pelo amor de Deus, eu quero muito participar do novo Plano Real. Se eu puder participar, enfim, de uma reforma que deixe uma mudança estrutural pro país que eu vá ser lembrado por ela, isso pra mim tá muito claro, pra minha vida pública. Também quero tocar a minha vida privada. Também quero advogar, quero fazer mestrado, quero dar aulas. Isso sempre foi muito claro com quem me segue, quem vota em mim, que eu não pretendo ficar na vida pública o resto da minha vida. Mas que eu tenho um objetivo e um propósito muito claro de deixar um legado que depois eu vou olhar pros meus filhos, pros meus netos e falar olha, vovô que fez. É isso que eu quero. Esse legado que você quer deixar, ele se concretizaria onde? Onde? Não sei. Onde você quer chegar? Onde eu quero chegar? Eu disse pra você, eu quero deixar o maior legado possível. Mas na política, você acha que tudo isso que você tá fazendo, você conseguiria colocar em prática onde? Eu acho que meu, eu quero que o MBL tenha ministro do Supremo, presidente da República, presidente da Câmara, presidente do Senado. E você seria um desses nomes? Posso ser. se eu fizer parte disso, eu tô feliz. Você acha que de alguma forma o MBL, ele teria condições de no futuro estar ocupando espaços como esses que você falou? Estamos trabalhando pra isso. E já são quantos anos de movimento? Nós vamos fazer 10 anos esse ano. 10 anos. E você olha pra trás com muito orgulho do que vocês fizeram? Claro, sem dúvida nenhuma. Principalmente o impeachment da Dilma, pra dar a maior conquista do movimento e a gente carrega com muito orgulho essa história. O Kim, e pensando em futuro, como é que vocês estão se organizando? Porque a gente vê a sua candidatura aqui, mas tem outras candidaturas também, né? Sim. Eu vejo um MBL mais maduro politicamente e vejo um MBL também mais organizado politicamente, né? Eu vejo vocês com muita militância, uma coisa organizada, muita candidatura a vereador. Isso é uma preocupação que vocês têm mesmo, né? A gente está muito mais institucionalizado do que no início, né? E fazendo toda uma construção pra em 2026 ter uma bela bancada de deputados federais. Acho que o nosso objetivo de curto prazo é esse. Mais deputados federais? Sim. Porque os deputados federais são aqueles que contam a estrutura partidária, né? O tamanho de um partido hoje no Brasil ele é baseado no número de deputados federais, né? Perfeito. E assim, pensando mais uma vez na cidade de São Paulo, vocês têm o projeto de candidatura, caso esse projeto não vingue é o que você falou. Agora também existem candidaturas a vereadores, né? Sim. Que vocês vão lançar em uma cidade de São Paulo. Temos duas, do Renato Batista e da Amanda Vitoraz. São esses dois que vocês vão apostar. Em 2022 vocês lançaram mais candidatos, né? Agora vocês estão optando por um número um pouco mais reduzido. Isso é estratégico? É estratégico. É focar nos candidatos. Todos os nossos pré-candidatos a vereador nós estamos lançando porque achamos que são competitivos. A gente não está lançando mais ninguém para marcar a posição. A gente não está lançando mais ninguém para crescer nome. A gente fala, olha, se o nome não está grande o suficiente hoje nós vamos trabalhar para construir mais para o futuro. Mas nós vamos investir 100% agora nas pessoas que são pré-candidatos porque atenderam os requisitos de competitividade para ser. E qual que é o futuro da direita, assim, na tua visão? Porque uma hora o Lula vai passar, uma hora o Bolsonaro vai passar. Aquela coisa cíclica que a gente já sabe, né? Mas vocês são muito novos, né? Como é que vocês enxergam esse futuro da direita? Ele vai passar por o quê? Difícil dizer, né, Paulo? Política muda muito rápido e eu acho que ainda não dá... É difícil traçar um cenário hoje sem Lula ou sem Bolsonaro. Apesar da gente saber que já começou a disputa pela sucessão, né? Ah, quem é que vai ser o nome do Bolsonaro para 2026? Ah, o Lula disputa a reeleição? Vai ter saúde para isso? Vai conseguir disputar? Dentro do próprio PT o pessoal já está se matando. Glaze e o Lindbergh batendo na Haddad todo dia. Haddad querendo ser o sucessor. Jacques Wagner também querendo por outro lado. Tendo uma briga de Bahia e São Paulo em relação ao PT. Apesar de já ter uma antecipação dessa disputa eu ainda não consigo enxergar um cenário com clareza sem os dois. Sem Lula e sem Bolsonaro. É, acho difícil prever o que vai ser sem os dois. E vocês acham que de alguma forma vocês se aproximaram do Bolsonaro depois da eleição? Vocês acham que vocês mantiveram-se firmes na mesma linha. Mas você acha que existe direita sem Bolsonaro? Claro, sempre existiu. Mas sempre existiu baseado em quê? Baseado em valores, em princípios, nas figuras históricas que fundaram como Edmund Burke. Não é com ele. Ele não fundou. Bolsonaro não fundou a direita, não. Bolsonaro foi um expoente que capitalizou os movimentos do impeachment e acabou sinalizando a direita na eleição de 2018 contra o Haddad. Agora, ele não é sinônimo de direita. Direita não se confunde com o Bolsonaro. Ele tem uma coisa maior que o Bolsonaro. Vai continuar existindo cem anos depois dele morrer. Você acha... Eu vou voltar naquela pergunta do Bolsonaro e bolsonarismo porque acho que é muito resumo isso. Porque, por exemplo, quando você fala da questão da direita, me vem na cabeça alguns valores que eu sempre imaginei que eram do espectro mais à direita, mais conservador, mais liberal também na área econômica, aquela coisa. Mas no caso do Bolsonaro eu acho que ele confundiu um pouco desses valores e eu acho que muita gente que apoia o próprio ex-presidente da República talvez tenha perdido um pouco a noção desses valores conservadores ou não. Porque eu me lembro na época da gestão do Bolsonaro pautas de direita que eram transformadas em espécie de pautas de esquerda até, né? Ou seja, tinha uma certa confusão assim, ou seja, acima de valores conservadores estava a lealdade àquele determinado político, né? Você acha que a população brasileira ela tem essa distinção do que são valores conservadores do que é o meu político favorito? Não. Porque você traz, por exemplo... Isso é Weber, né? Tem várias expressões de poder. Uma das expressões de poder é a liderança carismática. E a liderança carismática sempre vão existir e sempre vão ser maiores e mais populares do que os princípios e valores. Os princípios e valores são discutidos, digamos, pela aristocracia política. Não pelo povo no geral. Isso não é no Brasil. Isso é em todo o país do mundo. Churchill falava, ó, se eu vou no cidadão no meio do cidadão na rua, ele não sabe o que é conservadorismo, ele nunca vai saber. Do cidadão inglês. Isso não é uma questão de... Do Brasil, ah, porque falta educação no Brasil. Não, porque em nenhum país do mundo as pessoas têm com clareza definições ideológicas. E nem vai ter. Nem vai ter. E como é que vocês vão trabalhar com isso? Se você está me trazendo o Edmond Burke. Trabalhando construção de lideranças que representem esses valores. E isso vocês estão fazendo? Sim. Através das escolas de formação e tal. O Pablo Marçal é o novo Bolsonaro? Não sei, acho cedo para dizer. Acho que ele é um cara que é um comunicador exímio, um cara que sabe trabalhar a rede social como ninguém. É uma das pessoas que mais cresceu em rede, em alcance, nos últimos tempos. E que justamente por isso isso se demonstra em intenção de voto. E você acha que ele consegue sustentar a candidatura dele mesmo não tendo partidos, não tendo base política? Porque o Pablo Marçal nada mais é do que uma rede social muito ativa e com alto índice de engajamento. É, acho que a grande dificuldade dele é não ter um grupo político que é importante, principalmente nos momentos de ataque, nos momentos que as pessoas vão para cima de você. É importante você ter colegas ali de movimento político que vão te ajudar. Mas o Bolsonaro tinha isso? Cara, o Bolsonaro ele tinha, primeiro, ele tinha, ele formou um grupo de o Bebiano, com o Paulo Marinho, com uma turma que, com o Fraga, com o Capitão Augusto, que é um pessoal que era um núcleo pequeno, mas um núcleo de relevância política e que dava sustentação para ele. Não vejo o Pablo tendo a mesma coisa agora. Esse é um aspecto. O outro aspecto de dificuldade é tempo de televisão, que é, por mais que as redes sociais tenham ganhado de relevância, existe um mundo de pessoas que se informam, pelo rádio e pela televisão e mais do que isso, o aparecer na televisão antes dá uma legitimidade maior para viralizar na internet depois. Acho que esse tem um aspecto importante. E o outro aspecto, o debate. Nenhuma emissora vai ser obrigada a chamar o Pablo para participar de debate porque o partido dele não tem representação no Congresso. Então, não vai ser obrigada, mas isso já se discute, inclusive em algumas emissoras de televisão, de como você deixa de fora um candidato que tenha os seus 10%, 15% das intenções de voto. É um problema político para as emissoras também. Sim, sim. Das reuniões de debate que eu fui até agora, eu acho que só a Band que colocou o critério de pesquisa tirando, obviamente, obrigatoriamente chamando todo mundo. A lei não obriga. A lei não obriga. A lei fala de representatividade partidária. É, no Congresso Nacional. Então, das reuniões que a gente teve até agora, eu acho que só a Band colocou, não, independentemente de representação no Congresso, quem tiver bem em pesquisa a gente vai chamar os outros. Fala pessoal, o negócio é o seguinte, é fundamental que você se inscreva no Clube MBL para receber os bastidores de Brasília antes dos veículos de imprensa. Você vai saber o que acontece no Judiciário, no Executivo, no Legislativo, antes de qualquer pessoa e vai ter acesso a todos os nossos documentários, mini documentários e votações internas do MBL. É só clicar aqui no link que você vai conseguir assinar.